Tem as boas Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Meu nome é Derek Ray, eu sou de Stuart Robson em Coventry Box, e estamos apenas segundos atrás do kick-off em o que prometemos ser um espetacular final. Stuart, o que você espera? Bem, foi uma longa jornada para ambos os equipamentos, não foi fácil, mas esses jogadores estão 90 minutos longe de fazer história para eles. Não há dúvida que ambos os managers vão ter feito o seu plano de jogo e ter certeza que todo jogador sabe exatamente o que seus roles são. O jogo que temos em torno para nós. Not the greatest pass, easily intercepted. Options in the middle. Well, you never quite know who's going to emerge from the shadows and become a match winner, mas esse cara pode ser um bom chão. O que você espera de ele, Stuart? Bom, Derek, ele é o perfil do final. Ele tem um ótimo chão, o movimento é excelente, e em 1x1 situações, você sempre espera ele a score. Não tem medo agora. João Teixeira. Pôr pass. João Teixeira. Boa, Boa, Boa. o que é um ótimo save, como ele está deixando isso? um mopping-up defensivamente um clear foul, mas o refeiro letting o play flow um able to close down the short um constantly thwarted Adriane Marinho and that's very good refereeing to let the play flow an effective challenge Martinelli and he read it well defensively well a bad pass it was taking care of business defensively here that is tackling of the highest order well Porto have certainly controlled the possession in the last 15 minutes and have looked great going forward they just need to take one of the chances they've created to get themselves ahead today well a piece of quick thinking by the keeper well that's great goalkeeping he read it so well didn't he possession changes hands they get a deception there now what can they do from here Pico cross could be useful not the best clearance well they can't quite take advantage in the end well no luck keeping possession will that happen for them em posição defensa de excelência da primeira parte aqui vem para um fim O que é isso? 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 E aí 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 E aí